Olá pessoal, os diários de uma guerreira hoje fará uma aula de defesa pessoal feminina. Eu pratico artes marciais, já fiz várias aulas, várias artes marciais, mas nunca fiz uma aula, um workshop de defesa pessoal feminina. Então vai ser uma experiência interessante para mim e eu vou fazer a aula, vou filmar uma parte da aula e vou mostrar a minha experiência. Eu acho que é muito importante as mulheres fazerem cursos de defesa pessoal, fazer arte marcial, fazer uma defesa pessoal, ainda mais eu acho que no mundo que a gente vive, que é um mundo de muita violência e a mulher tem que saber se defender e também adquirir dicas de como evitar riscos. Existem dicas que você pode seguir para você não se arriscar tanto. pequenas dicas, então eu vou no diário de uma repórter hoje vai fazer uma aula de defesa pessoal que o meu amigo Carlos Cravo me convidou para esse curso, foi muito legal, fiquei muito feliz com o convite e eu farei essa aula hoje. Vai ser bem legal, tenho certeza. O diário de uma repórter hoje vem fazer uma aula de defesa pessoal e aí eu vou mostrar como é que vai ser a aula, vamos ver o quarto de vocês. Bom, eu sou o Carlos Eduardo Cravo, tenho 45 anos de idade, praticante de rapidô há 28 anos, responsável pelo grupo Cravo Rápido Tradicional há 14 anos. Então, eu queria saber por que você resolveu montar esse curso de defesa pessoal para as mulheres? A ideia desse curso é mostrar para as mulheres que elas tem capacidade sim de se defender. Existe um mito que coloca a mulher como sempre sendo aquele sexo frágil, indefesa e isso não é uma realidade. A ideia do curso de defesa pessoal feminina é trazer essa certeza para a mulher. Ela tem condição sim de se defender tanto quanto ou até mais do que muitos homens. Carlos, o que que agrega esse curso para as mulheres? Por exemplo, elas vêm aqui e aprendem, como elas podem usar isso que elas aprenderam aqui no cotidiano? Olha, eu vou colocar como o principal aprendizado. para mim, o principal aprendizado que a gente tem aqui são as dicas, são as condutas que a gente tem em relação a evitar situações de risco. Esse é o primeiro ponto e isso é a maior eficiência da defesa pessoal feminina. Eu acho que isso é muito grande, mas a gente também tem noção de risco. O que é ele deus? Que é ele mesmo? Que é ele, seu pal frozen é mais grande. Como se torna um balón? Que é ele mesmo? Que é ele mesmo? Então, eu vejo que é o primeiro lugar... Você não fez nada assim? Já vem na mesa? Já está vendo na mesa? Isso. Então, queria saber o nome do senhor, a idade ou a noção, senhor? Meu nome é Henrique Nilson dos Santos, 56 anos, policial militar, professor de educação física e instrutor de defesa pessoal e outras matérias na empresa Protege. Cris, de qual a importância do curso de defesa pessoal para as mulheres? É de suma importância esse curso, diante da fragilidade, às vezes, que as mulheres se apresentam. Então, esse curso abre um horizonte, além de dar uma visão importante com relação à defesa, ele abre um horizonte com relação a treinar alguma arte marcial que ela deseja, do gosto dela, a gente até orienta algumas coisas, isso abre um horizonte, deixa mais confiante, com certeza, no dia a dia. E, por exemplo, o que o senhor observa no cotidiano do uso delas, do conteúdo do curso, no cotidiano? Olha, o professor Cravo, que está trabalhando mais com esse workshop feminino, ele procura abranger justamente aquilo que mais se pode utilizar da forma mais simples. Então, são coisas corriqueiras que acontecem, que ele coloca dentro do curso, e é isso que pode acontecer de fato. Então, é bastante interessante, quem puder fazer não vai se arrepender. O que é que você gostou no curso, nesse curso de defesa de sua área? O que é que você está vendo? Obrigada. 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 E essa mão assim é mais fácil. Já entra no olho. E aqui, arranca. Arrumpou. Batida. E sai correndo. Segurou lá. Arrumpou. Chutou. Saiu. Ó. Tá? Vai lá agora. O meu nome é Maria. Completa a São Marisa. Sou Maria. Sou Souza. Eu tenho 23 anos. E eu sou formada, recentemente, na área de vigilância. Sou professora. E eu não consegui muito fazer isso aqui. Na verdade, desde os 10 anos, eu sempre gostei de esportes, de artes marciais. Eu amava, desde o dia. Então, eu sempre fiz essa área. Eu gostei muito. Só que tive tanta oportunidade. E aí, agora, eu tô tendo muita oportunidade. Entrei pra fazer o curso de vigilância, que era o sonho meu antigo. E, com isso, eu descobri arte marcial no curso. E, tipo, eu me apaixonei. Me apaixonei. E eu quero praticar várias, tipo, e várias aulas além dessas. Isso, certinho. Isso, certinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.